Tempo seco agora, a gente fica bem vulnerável, né? Haja nariz, como diz você, as ites da vida aí começam a atacar. Mas a gente vai conversar agora, Luares, pra poder explicar e ensinar melhor pra gente sobre essa questão do tempo seco com o doutor Daniel Strozi, ele é alergista e imunologista. E, Luares, eu vou te ser bem sincero, vou até, antes de eu dar boa tarde aqui pro doutor e começar a falar sobre esse assunto, eu tava ouvindo você aí falar sobre essa questão da vacina, e é tão bom a gente conversar com quem entende, e eu tava conversando em off aqui, o assunto é outro, mas eu tava conversando em off com o doutor aqui, a gente falando sobre essa questão de vacina, de pessoas recusando vacina, e infelizmente o doutor até me falou, é cada coisa que a gente vê que não dá nem mais pra duvidar, infelizmente existe gente pra tudo hoje em dia. Doutor, boa tarde. Nosso assunto é tempo seco, mas como o senhor disse, infelizmente tem gente pra tudo hoje em dia, né? Exatamente, boa tarde. E, assim, o que eu, de repente, pra gente dar um parênteses aí, pra população, o foco é se vacinem, né? Eu me vacinei com a Coronavac, então, assim, quanto mais rápido você se vacinar, mais rápido você vai ter anticorpo, e mais rápido as pessoas em volta de você vão ter, né, que estão se vacinando. Então, foquem na vacina, mantenha a máscara e distanciamento social, que daqui a pouco isso passa. Agora, se você ficar escolhendo vacina, vai ser complicado pra gente fazer o que realmente a gente precisa, a imunidade de rebanho, que são mais de 90% da população vacinada. Bom, agora vamos entrar no nosso assunto do link, né, doutor, que é esse tempo seco, né, que a gente vem sofrendo. O que que pode ser feito, doutor, nesse tempo seco, pra gente evitar aí essas doenças respiratórias? Tem algo realmente que possa ser feito de concreto, pra que a gente não sofra tanto com esse clima seco? Então, vocês acabaram de falar de IT, né? O que que é IT? IT é inflamação. Uma rinite é a inflamação do nariz, dermatite é da pele, né, conjuntivite é do olho. Então, aonde que realmente a gente, o ser humano, sofre mais nessa época? É exatamente por fora. Começa pela pele, a pele seca, depois olho seco e a parte respiratória, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Tomar muita água durante o dia. Tem muita gente que fala, ah, toma dois, três litros de água, a pessoa toma um litro cada vez. Isso não funciona. É tomar pouquinho, várias vezes ao dia. Tomar pelo menos dois banhos ao dia, não usar água muito quente, que resseca mais a pele. Então, uma vez você passa sabonete no corpo inteiro, no outro só nas dobras. E lembrando de passar creme hidratante sempre depois do banho com a pele úmida. Não adianta você passar creme hidratante com a pele seca. E usar bastante soro, né, na região ocular, existe também lágrimas artificiais. Lavar o nariz com soro, não é molhar, né, um pouquinho. Tem que lavar bem, manter várias vezes ao dia, se possível mais de seis vezes ao dia. E o que que realmente funciona, né, nas noites ou no ambiente de trabalho. Balde d'água, toalha molhada ou umidificador, né? Nós publicamos agora, no mês passado, no dia 17, um estudo científico que isso incomodava muito, né? Porque muita gente fala o que que realmente funciona. Então, a gente viu, né, através de... a gente pegou os hidrômetros, né, que isso aqui mede temperatura e umidade, tá? Temos vários tipos de hidrômetros hoje. Ele chega e a gente colocou a um metro do balde e a dois metros do balde, ou bacia de água. No outro quarto, toalha molhada, a um metro e a dois metros. E no umidificador, um metro e a dois metros. O balde não teve... realmente não funciona, então não teve diferença significativa. Então, não adianta se usar o balde. A toalha teve uma melhora de 5% da umidade, a menos de um metro. E o umidificador, às vezes, sete ou um pouco mais, a menos de um metro e meio. Então, assim, o que funciona? O umidificador, melhor, mais, e a toalha. Mas o que a gente quer colocar aqui não é falar pra você que funciona ou não funciona. É fazer você adquirir um ingrômetro, que é um aparelho barato, e você criar seu microclima na sua casa. Que a gente colocou em redes sociais, né, no ano passado, né, que o balde d'água não funciona. E aí vem um monte de especialistas, né? Ah, aqui em casa funciona o balde. A gente não tá aqui pra discutir, e sim ajudar a população. Eu acho que isso é uma dica importante. E pra terminar, em relação à máscara, né? Essa época, no tempo seco, né, fica muito... O ar fica muito poluído, né? Porque não tem a umidade pra decantar essa poluição. A máscara, ela filtra muito isso. E outra coisa, aqui dentro fica muito mais úmido do que você se estivesse sem máscara. Então, isso você tá se protegendo duplamente, mantendo a umidade da respiração e filtrando o quadro aí da poluição que está no ar nesse momento. Olá, Aris. O doutor falou tudo aí, né, que a gente queria saber. Inclusive, essa questão da máscara, ele fez aqui pra eu ver. Ele colocou o ingrômetro aqui dentro da máscara e deu mais de 90% de umidade. Ou seja, além de proteger a gente aí, de prevenir aí do corona, né? Ajuda na umidade, respirar, manter o nariz umidificado e tomar esses cuidados, né, doutor? Passar o hidratante com a pele úmida, tá sempre se hidratando, bebendo muita água e tomar bastante cuidado e torcer pra esse tempo seco passar rápido, Dolores. Antes da gente terminar, eu queria que ele explicasse pra gente por que que cotovelo e algumas partes do corpo da gente ressecam mais, né? Eu sinto muito assim no cotovelo, meu pé tá rachado nessa época. Por que que o pé da gente racha? Por que que a gente vê o ressecado do cotovelo e algumas partes do corpo? Doutor, o Aloares tem uma pergunta. Ele tá querendo saber por que que o cotovelo da gente, às vezes o joelho, o pé racha, essas partes do corpo sentem mais aí essa questão do tempo seco? Então, isso é dependendo da pessoa. Isso é individual, né? Como tem pessoa que a pele não tem nenhum problema. Então, assim, as extremidades são os locais que mais se mexem a pele, né? A elasticidade da pele. Você mais tem atrito com outros locais e, por isso, também, como você acabou de falar, tem que ser hidratado mais vezes, né? Tá explicado, Dolores. Hidratar o cotovelo, passar bastante hidratante aí no pé, né? No joelho também sofre. Hidratar e tomar bastante água.